Meus amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vocês vão aprender a estar eliminando os cupins aí na casa de vocês. Eu não sei onde estão esses cupins, se no móvel, se no telhado, se em uma porta, não importa. Aonde estiverem esses cupins, vocês vão conseguir eliminar esses cupins depois de assistirem esse vídeo. E para a gente poder fazer esse combate aos cupins, pessoal, nós precisamos de um inseticida que ele possua efeito residual. E não só isso, além do efeito residual, ele também precisa de conter o óleo de neem, que é o fixador do veneno do produto. E para isso eu vou indicar para vocês aqui o Termitox 400. Tá aqui, ó. Termitox 400. É o nome do produto, tá bom? Termitox 400. Ô minha gatona. Te amo. Desculpa, pessoal. Também te amo, minha gatona. Bom, pessoal, então para a gente fazer... até perdi. Para a gente fazer aqui a aplicação do produto, nós precisamos primeiro de diluir esse produto. Esse produto aqui eu paguei 20 reais nele e nós encontramos ele em qualquer loja de produtos agropecuários, tá? E antes da gente dar continuidade, deixa o seu joinha aí. Se você ainda não é inscrito no canal e quer continuar recebendo as nossas dicas, se inscreve e ativa o sininho porque toda semana a gente traz dica nova para poder estar ajudando você, tá ok? Bom, então continuando aqui, pessoal, então nós precisamos de diluir esse produto. Então, para a gente fazer a diluição, nós vamos diluir, ó, 2 ml e meio para 1 litro de água. Então, nós vamos pegar esse produto aqui, 2 ml e meio desse produto aqui, tá? E diluir em 1 litro de água. Eu já fiz a diluição aqui, tá? Já coloquei no borrifador, inclusive, tá? Então, depois da gente diluir e colocar no borrifador, nós precisamos de ir, tá? Aonde estão esses cupins. Então, se o cupim é lá no telhado, o que é que você vai fazer? Você vai borrifar esse produto aqui naqueles lugares que você está vendo os caminhos do cupim ou então, quem sabe, até a casa do cupim lá no telhado, tá certo? Se for em uma porta, a mesma coisa. Se for na parede, a mesma coisa. Então, vocês precisam de encontrar por onde os cupins estão passando e estar borrifando, tá? Dessa maneira, tá certo? Por onde os cupins estão passando, tá? Vocês fazendo isso, pessoal, o óleo de neem que existe nesse produto aqui, ele vai grudar no inseto. O inseto, tá? O cupim, ele vai levar o veneno pra dentro da colônia. Dentro da colônia, ele vai infectar a rainha, tá? E os demais membros daquela colônia e todos eles vão morrer. Esse processo de eliminação da colônia leva em torno de 48 horas até 10 dias. Mas basta que você faça apenas uma aplicação, tá? Você fazendo uma aplicação, tá? Lá onde estão esses cupins, você já vai conseguir o efeito que você deseja, tá certo? Então, essa é a dica pra vocês. É um produto muito seguro. Vocês podem estar utilizando com tranquilidade. Eu só peço que vocês leiam, tá? As informações que vêm aqui na caixinha do produto, tá bom? Vocês utilizem o produto aí. Depois vocês voltem aqui no canal e contem pra gente como é que foi o resultado aí na casa de vocês. O produto é muito eficiente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? E se gostaram desse vídeo, pessoal, por favor, deixe o joinha e compartilhe ele pra poder ajudar outras pessoas, tá bom? Então é isso aí. Um grande abraço do amigo Luciano Rezende e até o próximo vídeo. Valeu! Minha gatona!